E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui trazendo os próximos Summons Gashas aqui no 100C Cosmophones e 100C Zodiac Brave. Dessa vez serão 4 novos Gashas chegando e 2 personagens novos, 2 personagens muito top aí que eu pedi bastante, 2 personagens do The Lost Canvas, o Tema Kamui e o Alone Kamui. Com certeza aí vão entrar pra esse meta, mas como é a Bandai na gente não pode ir, ela sempre faz alguma cagada, ou seja, dessa vez, quando não é personagem colorido, os 2 personagens novos aí que vão chegar vão ser Gasha e Steppe, aquele Gasha lá que você gasta muito e a chance de você conseguir alguma coisa boa é bem pouca. Para o pessoal que não entende isso que eu falo, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando pra vocês pessoal, que realmente o modo do Steppe aqui no jogo do Cosmophones é horrível, ele te rouba demais comparado com outros jogos da Bandai mesmo. Eu vou comparar aqui o Cosmophones com o Dragon Ball Legends, vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui tá um comparativo com os dois jogos, de um lado aqui o Senticeia Cosmophones e o Senticeias do Jerky Brave, do outro lado aqui o Dragon Ball Legends, os dois seguem a mesma base por serem Gasha e Steppe, porém no Dragon Ball Legends, cada Steppe que você faz tem alguma bonificação, alguma coisa você ganha, enquanto no Cosmophones você basicamente perde em cada Steppe, pelo menos até chegar na parte 5 ali, no Steppe 5. Aqui no Cosmophones, do Steppe 1 ao Steppe 4, sua chance de conseguir alguma coisa boa é a mínima da mínima da mínima da mínima, e quando você chega na parte 5 ainda é a mínima. Basicamente a bonificação que eles dão aqui é 3 fragmentos do personagem nos Steppe, pior ainda que escreveram aqui save 3 mil diamantes no Steppe 1, meu, quem escreveu isso vai se levar dois tapas na cara. Tinha que ser basicamente, gaste 2 mil diamantes aqui, porque a chance é ridícula pra você conseguir alguma coisa com um tiro no Steppe. Pra você chegar na parte 5, você vai gastar 15.500 diamantes, aí quando chega na parte 5 você acha que melhora? Não! A chance fica ainda a mínima, basicamente quando você chega na parte 5 seria comparável a chance a um Steppe normal ali de 5.400, ou seja, da parte 1 a 4 você vai gastar 1.500 diamantes pra normalizar, fica ali como se fosse um Steppe normal de 5.400. Claro que você pode ter a sorte, ser fora da curva ali e conseguir um personagem bom, pode sim, mas tô falando de porcentagem aqui, então a grande maioria não vai conseguir. E você lançar dois personagens novos, sendo Steppe é muita sacanagem mesmo da Bandai. Obviamente o cara tem que lançar pelo menos um Steppe, mas os dois novos foi realmente sacanagem da Bandai. E mandou dois gachas normais aqui, é personagens bichos ali praticamente, os bons mesmo vão estar no Steppe. Enquanto no Dragon Ball Legends, cada Steppe que você faz, você ganha um Ticket desse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E o preço também obviamente é bem menor de cada Steppe, o mais caro aqui é 1.000. Aqui ó, o Steppe 1 já tinha feito aqui, ó, você gasta 100 e ganha um Ticket desse aqui. Steppe 2, 300 e ganha mais um Ticket. Steppe 3, 700 e ganha dois Ticket. Steppe 4, 1000 e ganha mais um Ticket, ou seja, eu ganhei cinco Tickets desse aqui. E com isso eu posso ir em um outro Banner, que seria um Banner junto com esse que eu tô aqui. Uma parte extra, só que nessa parte extra estão os melhores personagens desse Banner, porém não tem a parte ruim. Os personagens ruins aqui, eu só tenho um fragmento do... só tenho um Ticket desse Banner. É basicamente o mesmo Banner ali que eu tô indo, que você ganha os fragmentos, porém ele tira os personagens ruins. Só tem personagens legais aqui. Ou seja, cada tiro que você dá ali, você ganha um Ticket. Tem um tiro ali que você ganha dois Tickets. Aí você vai nesse outro Banner, que é integrado com aquele. E tem mais uma chance a mais de conseguir esse personagem legal aí, um personagem novo. Deixa eu acabar aqui de mostrar pra vocês lá a sequência dos Tickets. Eu tinha parado na parte 4. Ó, parte 5 mais 1.000, ganha mais um Ticket. Parte 6 mais 1.000, ganha outro Ticket. Ou seja, você sempre vai tá ganhando alguma coisa. E no Step 7, você ganha até um tiro grátis no Gacha Novo aqui. Uma coisa imaginável da Bandai fazer isso no Cosmophonus. Você te dá um tiro grátis no Step Novo. E outra coisa também bem legal, é como eu já disse, em cada Step você vai ganhando uma coisinha. Além desses Tickets, dependendo do Step que você tiver, tem a porcentagem ali que aumenta a chance de você conseguir um personagem Extreme. Também tem uma parte ali do Step, onde a sua chance, você tem o dobro de chance de conseguir um personagem novo do Banner. Sempre tem uma coisinha ali pra tentar te ajudar. E outra coisa que também me dá muita raiva no Cosmophonus e no Step, é quando você chega ali no tiro de 5.400, que seria o último tiro ali, o Step 5. No dia seguinte, reseta. Por que que reseta? Tinha que continuar no Step 5 até acabar o evento. Basicamente eu tenho que gastar mais 1.500 naqueles Gacha de 1 a 4, aquela parte lixa ali, pra chegar na parte 5 pra reseta de novo. Isso é outra sacanagem da Bandai. Eu realmente odiei isso que a Bandai fez dessa vez, os dois personagens novos sendo Gacha Step. Era pra ser um Step e o outro um Zodiac Fast no mínimo. Mas ela realmente zoou com o pessoal aí. Eu podia ficar aqui mais meia hora reclamando da Bandai, o que ela tá fazendo no Cosmo Fantasy, porém vou fazer um vídeo só pra isso. Mas no Dragon Ball Legends ela tá de parabéns, no Cosmo Fantasy não tá valendo nada. Então vamos pro nosso Gacha aqui, os 4 Gachas que vão tá chegando dessa vez. Vai tá chegando aqui o Hades LC aí, o Hades The Lost Canvas. Será que ele vai conseguir aí destruir nossa Atena Sasha aí? Vai ser um personagem de dano fúria talvez, porque ela tá dominando bastante o jogo. Ele vai tá chegando aqui, infelizmente, um Gacha Step. E também quem vai vir com ele aqui vai ser o Thanatos LC, dois personagens ótimos que vão tá nesse Gacha aí. Você pode conseguir o Hades de 3 a 5 estrelas aí, dependendo da sua sorte. E se o Hades com o Camus The Lost Canvas tá chegando, não podia faltar ele aí, o tema Carmadura Divina com a Camus dele. Com certeza também vai ser um outro personagem bem apelão. Ele vai ser um personagem de dano físico. E infelizmente o tema também vai tá chegando aqui em um Gacha Step. Você pode conseguir ele aí de 3 a 5 estrelas. E a Sasha também vai tá, ou seja, tem dois ótimos personagens aí pra você tentar conseguir. Por que, Bandai? Por que, Bandai? E agora aqui o Gacha Back também que vai tá chegando aí. Mas basicamente esses dois Gachas novos que vão tá chegando vão ser aquele Gacha que ninguém vai se importar. Não faria a menor diferença se não tivessem. Tem alguns personagenzinhos ali que são legaizinhos? Tem, mas em geral a maioria não vale nada. Pra você ter uma noção de que esse Gacha não vale nada. Olha quem tá aparecendo ali nos principais do banner, o Minus. O que que o Minus faz nesse jogo? Nada. Ele tá entre os principais ali do banner, né? Pra ter noção de como esse Gacha é bom. E o outro Gacha que também vai tá chegando vai ser o Gacha aqui Técnica também, com vários personagens ruins. Tem alguns bons aí? Tem. Tipo o Shun ali, aquele Shun é ótimo. O Ayoros, o Shiryu Capricórnio. Porém, olha quem tá aparecendo no banner ali. O Camus com arma de Libra. O que que isso faz no jogo? É muita sacanagem poder colocar esses personagens inúteis que não faz mais nada nos banners. Então, basicamente é isso daí, pessoal. Tem dois personagens bons chegando. O Hades, Kamu e The Lost Canvas. E o tema Kamui aí de Pegasus. Porém, eles estão em Gacha horríveis. Seria aquele Gacha Step ali que eles estão. E os outros dois Gachas ali são Gachas jogados aí. Só passar tempo ali pra dar um tempo entre um Gacha Step e o outro. Tem um personagem e outro que salva? Tem. Porém, não tá legal. Mas, infelizmente, é o que temos. Então, basicamente é isso daí, pessoal. Você que não é inscrito aí, se inscreve no canal. Vamos tentar bater essa metinha aqui de 2 mil inscritos até o fim do ano. Deixa o seu like aqui pra ajudar na divulgação. Então, brigadão, valeu e falou-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.